Olá galera, no vídeo de hoje, mais um review de uma barraca da Joey Fox Essa barraca é pra duas pessoas, um avanço intercambiável Meu nome é Mac e você está no Wide Camp Brasil Galera, estou lá na roça, vou fazer esse review desta barraca Na cor do cerrado Aqui nós temos 48 centímetros Aqui nós temos 18 por 18 Vamos ver a sua embalagem Tem uma alça de transporte aqui, certo? Essa boa de transporte O peso dela é aproximadamente 3 quilos Ou seja, não é uma barraca pra você fazer travessia, lógico A barraca é pra você estar num campo, num lugar controlado, certo? Então, a barraca é de campismo mesmo, certo? O sarto dela Bem espaçoso, não é aquela coisa que entra forçado, né? Então, pra tirar aqui Você tem a facilidade Nós temos aqui uma cinta de compressão Que já está se tornando padrão nas barracas da Joey Fox Manual de montagem dela Já vem aqui no próprio saco de transporte Material tipo etiqueta de calça, né? De brusas Ou seja, vai durar bastante aqui dentro Certo? E vamos na montagem Vamos ver como é que é esta barraca Varetas e saco de aspecto E o cordame de compressão Para cá Para cá Para descobrir quem é o lado da frente e o lateral Vamos ver Abre isso aqui Para cá Esses specks aqui São de aço, tá vendo? Miga e metade Só que é bem mais grosso Do que os outros Que eu estou acostumado a A usar em outras barracas Vou botar O chão aqui é um pouco duro O povo começa Colocando os specks Aí eu estico A barraca Chequei Essa lateral E essa lateral Aqui, tá vendo? Agora eu vou checar aquela e aquela Bom, chequei Aqui em cima de novo Bom, preciso agora As varetas Vai pegar na mão aqui Já sei que esses dois são pares São três pares que eu tenho aqui Bom, eu tenho esse separado aqui Vamos descobrir de cada um Como é que é cada um Feito isso Separado os dois Do mesmo tamanho Só a gente fazer Vamos passar por dentro Essa bolsa Que tem aqui Um Eu coloco agora De uma forma cruzada Como assim, né? Assim Primeiro eu vou colocar Desse lado de cá E Esse Passando pra lá E aquele Passando pra cá Parece estranho, né? Mas não é Já tá tomando Uma forma, certo? Venho aqui Desse lado de cá E passo Dividas Então E fez um X Dessa ponta Saiu pra cá Dessa ponta Saiu pra lá Então ele faz tipo Que um Quase que um Oito Certo? E prendo aqui Lá de cá Também Vou fechar as duas portas Agora Aqui nós usamos Duas varetas Do mesmo tamanho Como foi mencionado Daqui Pra lá Do outro lado E essa aqui Fez esse Zigue-zague Em forma de cruz Tá lá Tá vendo? Agora nós temos Uma outra vareta A vareta menor Que é essa daqui Essa vareta menor Onde é que ela vai ser instalada Aqui Nessa posição Só que por dentro Então eu tenho aqui Se vocês observarem Um orifício Tá vendo? Esse orifício Ele atravessa Toda a barraca Passa ela aqui Vou ver se vocês Conseguem observar Tá vendo lá? Eu coloco aqui Passa por cima Certo? E vem até o outro lado Vem aqui E encaixa aqui Certo? A gente fica daqui Beleza Então ela atravessou A barraca Fica aqui agora E teciono O sobre-teto Pronto Chequei Duto Inspiração Tá vendo? Esse daqui É um Aqui É um outro Duto de respiração Tá? Então todo o calor É retirado por aqui Então se você quiser Que fique mais Quentinho lá dentro Eu venho e fecho O seduto de respiração Se eu quiser Que ele fique mais fresco Eu venho aqui E abro o seduto de respiração Então a barraca Já está montada Toda ela Com o seu Sobreteto Mec O que é aquilo ali no chão? É o sobreteto? Não Aquilo não é sobreteto Aquilo ali é um avanço Que eu posso colocar Tanto do lado de cá Quanto Desse lado de cá Certo? Então Eu vou montar Através de quê? Se você passar a mão Por aqui Eu tenho aqui Um término Do sobreteto Tá vendo? Aqui termina Isso aqui Termina o sobreteto Aqui tá vendo? Tem uma aqui Tá? Tem uma outra aqui Vou testar mais alguns Outros aqui por cima Tem essa daqui Certo? E aqui E aí vai Tipo uns brincos Tá vendo? Bomzinho os brincos Deixa eu pegar aqui Pra você ver Vou colocar desse lado de cá Que fica mais Prático pra mim Já tá tudo aqui Do lado de cá A primeira coisa Que eu tenho que fazer É esquisar Esse nosso camarada aqui Então eu vou colocar ele De barriga pra cima E passo ele Pra dentro Passar Certo? Passei Eu vou bem pegar Esse cara aqui E passo aquelas argolas Que eu mostrei pra vocês Então Eu tenho a primeira Primeiro eu tenho Esse carinha aqui Olha lá Eu passo a argola aqui Vem com esse carinha Aqui agora E coloco Na barraca Tá? Puxo o elástico E prendo No speck Mesma coisa lá de cá Lá de cá Passa a mesma coisinha Esse homem Tem esse cara aqui E puxo O speck Uma coisa e esse de outra Vem aqui Tá armado O avanço Da barraca Vamos ver o que nós temos aqui Aqui nós temos Um respirador E um porta-treco Pode armazenar aqui Seu celular Sua carteira Seus pertences Aqui Nesta parte Aqui da frente Aqui Nós temos Todo esse material Que é telado Tá? Isso aqui É uma tela Mosquiteiro Tá? Aqui Nós temos Um outro porta-treco Que é o mesmo Do outro lado E um outro respirador Certo? Então eu tenho Uma diferença Das barracas De oifox Qual é? É a Possibilidade De ter Esse visual Aqui Tá vendo? Tô dentro da barraca Abri o mosquiteiro E eu tenho Esse cara aqui Bom Eu Sou Mais ou menos Uma altura De um metro E um metro Sessenta e cinco E meio E olha o que sobrou aqui ainda Sobrou praticamente Minha cabeça Encostada lá atrás Eu tenho daqui Vamos abrir Um Dois Três palmas Tá? Então eu encostei a cabeça Naquele ponto lá E sobrou Daqui Tá ali ainda Palma de comprimento Tá de boa Comprimento tá de boa Largura também Dá de boa Lá de cá Eu abri a tela É um mosquiteiro Tá vendo? E vem lá O avanço Da barraca Isso gente É o avanço Isso não é Como posso dizer É Sobre a teto Tá? O que nós temos aqui É avanço Então avanço Eu posso colocar Ou não E ter esse local Onde eu posso Armar Minha mochila Minhas coisas Aqui lá de fora Certo? Gostei muito Essa proposta Dessa barraca Esse é um detalhe Que está vindo Nas barracas Da Joy Fox Não sei se dá Para observar Aqui Essa cor Preta Do Puxador É um cordão Preto Com pintas Brancas Agora dá para ver Essas pintas Brancas De noite Ela fica Vem para o seguinte Eu puxei aqui O zíper De uma vez só E ele não falhou De maneira nenhuma De ficar Engasgando Então são Zíper Tá vendo? Tanto lá de cá Eu posso também Puxar Os dois juntos Tá vendo? Então o zíper Um zíper É um bom mesmo E o visual Que nós temos aqui Essa barraca Ela possui De ponta A ponta Dois metros E trinta Desse ponto Até o outro ponto Largura Ela possui Um metro e vinte E possui Um metro e quarenta De altura Pernamente Tem a possibilidade De ter O contato Maior com a natureza Com essas Portas gigantes Aqui Que tem Essas Barracas Aqui Da Joy Fox Não é somente Essa Mas a maioria Das barracas Acho que todas Elas Lembra aqui Somente a pirâmide Que não tem Mas todas As barracas Da Joy Fox São duas portas Ou seja Quem está dormindo De cá Não precisa Passar por cima Do outro Acordar o outro Para poder Sair Ou seja Pode ser por aqui É a mesma coisa Quem está aqui Não precisa Passar por aqui Tem a sua porta Individual Isso facilita Muito Muita coisa Para não ter Esse incômodo Com as pessoas E se você Gostou desse vídeo Dê o joinha Curta aí Compartilhe Com seus amigos Isso é muito Importante Para o nosso canal E também para eles Que vão receber Sempre vídeos Atualizados De review E de lugares Maravilhosos Onde eu E você Vai estar junto Conosco Como é que na área Se derrubar Você já sabe É Tchema Fui Tchema Fui 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 Fui